Olá pessoal, eu sou o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 19 de março de 2020. O intuito deste vídeo é atender a disciplina de Redes 2 do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Bom, eu vou estar trabalhando com vocês aqui um laboratório. Este laboratório aqui vocês podem baixar no site, no ambiente virtual. O ideal é que este laboratório já esteja configurado até a camada 3. De fato, eu já deixei pré-configurado aqui também até a camada 3. Eu vou fazer uma configuração de DNS do domínio youtube.com e com o endereço IP 199000-24, ou seja, esta rede foi subdividida entre DMZ e L. Eu estou usando aqui um domínio e um endereço IP diferente, até para a gente não ficar acostumado com o mesmo endereçamento sempre. Isso não ajuda muito. Então, já é bom a gente mudar um pouquinho nosso ambiente para a configuração do ambiente para a gente poder entender melhor como funcionam os protocolos. O objetivo deste vídeo, neste vídeo eu vou tentar capturar mensagens DNS para a gente analisar e ver como eles funcionam. Bom, aqui eu tenho o servidor DNS, algumas ferramentas já preparadas, o roteador já está aqui, já está configurado, o DNS aqui também está configurado, o web aqui está configurado também, notebook configurado, tem o desktop 1 que também está pré-configurado, vou fazer o seguinte. Então, de antemão, já vou deixar o DNS configurado de imediato, vou digitar aqui o named.conf.local, vou incluir aqui a zona youtube.com. Como é um ambiente controlado, eu posso colocar o domínio que eu quiser, então, aqui nós vamos colocar um type master, isso mostra para vocês um pouco do perigo de entrar em uma rede controlada por outras pessoas, eles podem direcionar o conteúdo que eles quiserem para a sua máquina. então, aqui, eu estou fazendo o domínio youtube.com, vou criar também o arquivo db.youtube.com e vou configurar a minha rede, então, seguindo o mesmo padrão, origem aqui autocompleta, fechar com youtube.com, ponto, tempo de vida, vou colocar só 30 segundos, coringa arroba em start off autoreat, vou colocar a máquina DNS, a master principal, aqui, contato do youtube, um 303030, aqui é só para a gente, vamos deixar para outro vídeo, para trabalhar com DNS slave, glue record, arroba em DNS DNS, e aqui eu vou colocar DNS em address 19900.2, o endereço IP que eu coloquei aqui, certo? Para completar essa configuração, eu vou colocar um nome para cada endereço IP da minha rede, então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o gateway da DMZ, 19900.1, o gateway da LAN, em address 19900.0.129, vou colocar também aqui um nome para máquina web, em A199000.3, vou colocar também um nome aqui para o notebook, em A199.130, desktop 1, e desktop 2, em address 19900.132, o desktop 2 não está ainda na topologia, aqui como a gente viu na aula passada, a gente pode usar um coringa, arroba em A199.0.3, e evitar encher endereçamento aqui, colocar CNAME, arroba, a gente tem os dois domínios apontando para o mesmo endereço IP. Perfeito, aqui já está a configuração certa, óbvio que eu já estou acostumado a configurar assim, então, eu vou reiniciar o bind, ok? E já vou fazer um teste, vou lá no notebook, e vou fazer assim, ping www.youtube.com. Vocês devem lembrar, isso aqui não resolve, esse domínio não resolve, então, eu tenho que fazer o quê? eu tenho que editar o resolve.conf, e colocar aqui o endereço IP do meu servidor DNS. Pronto. Fazer o ping youtube.com, agora está funcionando, está pingando o servidor de YouTube. O servidor web aqui, se eu quiser fazer um www.ping www.youtube.com, notem que também não funciona, então, eu preciso adicionar aqui. Vou colocar aqui o endereço IP. Bom, aqui acontece algo interessante, a gente vai estar estudando mais à frente, é uma lentidão causada na rede, isso aqui é normal, é em redes com, que o pessoal não configura direito um DNS reverso, mas ele acaba pingando, ele acaba funcionando depois. mas é problema de DNS reverso, estaremos estudando esse problema nos próximos vídeos. Aqui eu também vou tentar fazer um ping. O próprio servidor DNS não quer dizer que ele resolve o DNS para ele mesmo, então, ele tem que ser cliente do próprio serviço que ele fornece. Então, para isso, eu tenho que configurar o servidor DNS também como cliente dele mesmo. Eu poderia colocar aqui 127.0.1, porque é ele mesmo, só ver aqui, tenho duas opções, tenho duas opções aqui, pode ser 99.002, e pode ser 127.01. Então, eu posso usar as duas opções, eu faço um ping aqui, www.tributo.com, mais uma vez, a resolução do reverso, que a gente não tem, então, ele vai demorar um pouquinho, e vai pingar, olha só. Vai alcançar o servidor, o app. Por último, aqui, se eu quiser, eu posso adicionar o roteador também, olha como ele não funciona, então, também demora um pouquinho para resolver o DNS reverso, mas agora já está, já deve estar funcionando aqui alguns segundos. Beleza, pingou. Por último, aqui, já está pré-configurado aqui o meu servidor, vou colocar aqui o endereço IP do do meu servidor DNS, clico aqui para iniciar, vou dar um, vamos ver se funcionou aqui, já funcionou, já colocou o endereço IP do DNS server aqui, olha só, então, aqui já está pronto. Então, se eu fizer aqui um, já pingou também, já está funcionando. muito feia essa página, página do Apache aqui, vou fazer outra página, vamos pegar aqui uma figura, vamos carregar aqui o tunar, deixei aqui uma figurinha salva, só para a gente trabalhar, então, aqui, esse yt.png, eu vou fazer o seguinte, base64, yt.png, yt.b64, como eu vou mandar para uma máquina virtual, vou converter, codificar ele para a base64, mousepad é o editorzinho de texto aqui, vou copiar tudo isso aqui, aqui já não precisa mais nada, aqui já fechou, vou vir aqui no servidor web, nano barra var www.html, index.html, não, vou fazer aqui, yt.b64, escolar aqui, yt.png, ok, posso usar o comandinho file, para ver como ficou o arquivo, legal, vou colocar só essa figurinha aqui, no servidor web, e colocar uma figurinha, yes, beleza, que seja bem-vindo ao meu youtube, então, essa aqui é a minha figurinha do youtube, e meu site, vejo como eu posso, dentro da minha rede, eu domino, eu controlo o domínio que eu quiser, aqui no laboratório, vou fazer um exemplo bem simples, aqui a gente vai estar carregando mais, vejo que aqui eu tenho uma ferramenta chamada wireshark, com wireshark, eu consigo ver os pacotes, que estão passando na minha rede, então, aqui ele está capturando, já tem um ping, que ele está capturando, eu vou lá parar esse ping, onde que ele está, aqui, parei ele, ok, ok, parou de jogar lixo aqui, na minha configuração de rede, então, o ping já está parado, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, no notebook, e vou fazer assim, dig, arroba, não preciso colocar o arroba mais, 199 0.2, não preciso colocar ele, estou colocando só para demonstrar para vocês, e vou fazer uma consulta, qual que é o endereço IP, de www.youtube.com, vai funcionar a minha consulta, vai, mas não preciso mais, do arroba, agora ele pega, automaticamente do resolve.conf, olha só, veio a resposta, o que eu tenho aqui, é o formato do meu próprio, cabeçalho, da mensagem DNS, então, se eu recorrer aqui, vamos aqui no Airshark, eu tenho aqui, olha só, o domain name service, eu tenho, modelo isoas de ponto cabeça, aqui está o youtube.com, que eu fiz a requisição, tem a query que eu fiz aqui, youtube.com, informações adicionais, para saber o que tem no cabeçalho, aqui da mensagem DNS, eu vou recorrer aqui, o documento da RFC, editor.org, se eu não me engano, é a 10.35, é o documento RFC do DNS, minha internet está um pouco lenta, parece, o que acontece, domain names, implementation, and specification, ok, lado de 1987, é o suficiente aqui, para a gente pegar, eu sei que, ele tem aqui, o formato da mensagem, cabeçalho, mensagem, camada de aplicação, o DNS camada de aplicação, formato da mensagem, e aqui tem as seções, vamos ver que página que ele está, está na página 25, vamos procurar aqui, 4.1.format, aí, já achei o formato da minha mensagem, eu tenho o header, question, answer, authority, e additional, são as 5 seções, do cabeçalho da mensagem DNS, e essas 5 seções, eu consigo, verificá-las por aqui, olha só, então eu tenho aqui, o header, carry, e additional records, então eu tenho, 3 seções aparecendo aqui, na resposta, talvez eu tenha uma seção a mais, vamos ver aqui, eu tenho o header, que está aqui, eu tenho o carry, answer, tenho o authoritative, e additional, então está aqui, a consulta e a resposta de DNS, tem as duas informações, não é diferente, se eu quiser verificar por aqui também, olha só, eu tenho as 5 seções aqui, aqui eu tenho o header, aqui eu tenho o question, aqui eu tenho o answer, authority, e additional section, é a mesma coisa que o cabeçalho da mensagem DNS, bom, aqui é apenas para a gente saber, para a gente ilustrar aqui, como a gente consegue trabalhar com um domínio diferente, se vocês conseguirem reproduzir, esse vídeo, aí no trabalho de vocês, seria interessante, eu vou continuar no próximo vídeo aqui, para não estender esse aqui demais, vou continuar com o assunto do cabeçalho DNS, das mensagens DNS, pessoal, obrigado pela atenção, então até o próximo vídeo.